Os professores estão se reinventando pra caramba durante a pandemia pra manter o foco dos alunos. E dependendo da idade, não é fácil, não é moleza não. Por isso a série Meu Professor, Meu Herói, que tá de volta com tudo. E hoje nós vamos mostrar, conhecer um pouco mais o professor de educação física que faz os alunos se movimentarem pra valer, mesmo nas aulas online. Fica até engraçado, mas tem funcionado, que é uma beleza. Meu Professor, Meu Herói, na tela do BG. A tela cheia de crianças parece até uma brincadeira, uma diversão. Mas o professor tá dando uma aula de verdade. Então agora volta ali. Perfeito! Nesse tempo de pandemia, uma boa ideia faz uma diferença enorme para os estudantes. A gente desconstruiu todo o método de ensino que a gente vinha fazendo há anos pra fazer uma coisa nova. Então a gente teve que começar a buscar informações novas. Vários coordenadores de escolas se perguntaram, né? O que fazer agora que as salas de aula estão vazias? Bom, o mais óbvio, claro, foi colocar as disciplinas em ambiente virtual, pela internet. Um desafio pra alunos e professores. Eu vejo que é bem interessante pensar como que cada disciplina pode se readaptar a essa realidade remota, né? Quando a gente fala de espaço físico da escola, a gente já entende uma série de experiências de aprendizagem que acontecem ali. Quando a gente pensa na casa do aluno, a gente muitas vezes nem sabe qual é a realidade que ele tem lá. Agora, uma das aulas mais prejudicadas, sem dúvida nenhuma, é a de educação física, né? Claro, antes era bastante movimentada, principalmente aqui na quadra de esportes, ao ar livre, quer dizer, os alunos se mexiam bastante. E aí ficou essa preocupação de não deixar essa garotada toda parada, né? Durante a pandemia. Foi quando um professor de educação física dessa escola teve uma ideia simples, mas brilhante. O professor Eduardo, de educação física, decidiu colocar cada aluno pra se mexer. Os alunos têm o horário deles na aula de educação física, né? Então, nesse momento, eles estão tendo uma outra disciplina naquela sala deles. Então, no caso, bateu o sinal, né? Deu o horário da aula, o professor que tá sai e eles já estão esperando que eu chegue. Então, olha só, cadê o povo? Eu tô vendo só... Então, eu entro na sala de aula, faço a chamada ali com eles, falo o que vai acontecer na aula e posto esses vídeos, né? Nessa sala deles. A gente não vai mais correr, a gente vai fazer um deslocamento lateral, tá? Então, eu dou um tempo pra eles assistirem, a gente tira algumas dúvidas, eles abrem as câmeras e a gente começa a reproduzir essa atividade, esse exercício físico. E eu corrijo, né? Eu vou corrigindo, vou incentivando através do virtual, né? É, e para os estudantes, as aulas viraram um estímulo pra cuidar da saúde. Ele manda pra gente os vídeos, ou a gente faz ao vivo mesmo ali, os exercícios, né? Que ele passa, um treino pra gente e, claro, que sempre acompanhando, vem se a gente tá fazendo certinho, até pra gente não se machucar. Então, a gente tem o maior orgulho de ter ele como professor e dos métodos que ele tá usando pra gente, sempre tendo o maior cuidado. Então, Dudu e toda a equipe de professores, muito obrigada. Mesmo antes da quarentena, é difícil, né? O aluno, a criança ou o adolescente, nem todos têm acesso à rua pra brincar como a gente brincava antigamente, né? Muitos desses só fazem exercício físico na escola. E agora, com o distanciamento social, essa forma de dar aula de educação física à distância mostrou como essa disciplina é importante dentro do currículo escolar. Então, a importância, sim, né? Que eles estejam em movimento, pelo menos em casa. A gente fica ansioso, né? De estar em casa. A gente não sabe o que vai acontecer. A criança ou o adolescente vai sentir muito mais. De liberar o estresse, vamos dizer assim. Um momento que ele não vai estar pensando no trabalho que ele tem que fazer, por exemplo, de outra disciplina. Muito tempo na frente do computador, muito tempo sentado. O nosso corpo, ele vai sentir isso em algum momento, alguns mais cedo, outros mais tarde. Então, eu penso que foi fundamental a maneira que o nosso professor de educação física se reinventou e não deixou a prática perder o pique que eles tinham dentro da escola. Bom, com essa dedicação e paixão pelo ensino, se a aula é presencial ou virtual, não faz a mínima diferença. Quando a gente entra, parece que eu estou entrando aqui nessa sala.